Oi e aí galera tudo bem e mostrar então mais um serviço concluído aqui serviço onde tem onde é um muro de divisa divisa de terreno onde a gente fez já espera para fazer o a garagem aqui tem as paredes aqui eu vou estar mostrando um pouquinho melhor aqui é um trabalho bem bacana e ficou um muro em pedra grês né no pé da igreja morou um pouquinho mais bem ajeitado mas é um muro bruto a estamos aqui a outra parte também aqui foi feito esse pedaço aqui também tudo até lá na frente né temos esse só outra parte aqui vou tá virando a câmera aqui para poder mostrar para vocês um pouquinho melhor de como ficou esse trabalho então galera como eu vinha dizendo eu vou virar a câmera aqui para vocês terem uma noção de como ficou então tá aqui a parede de pedra grês é uma parede comum uma parede simples é uma parede que só foi colocada a pedra alinhada certinho no prumo no nível deixado a altura certa da massa passada a colher entre as frestas né e depois é passada a esponja para ter esse acabamento vem aqui mais de perto para vocês ter uma idéia é um acabamento mais rústico né não acabamento filetado nem nada mas é um acabamento que fica bacana fica bonito também vou ter uma idéia ver a parte de trás do muro também aqui a parte bruta é a parte que fica como a pedra ficar né mas a gente aqui a gente teve tentou fazer um capricho melhor para poder deixar ajeitado aqui ou não ficou se for ver não ficou tão disparelho assim também né e vamos aqui para cima aqui para ver se consigo ver melhor aqui temos então a outra lateral né o outro muro que foi feito aqui na lateral da casa vocês podem ver que fica bacana mesmo a pedra ajuda né por isso que fica bom dá uma olhadinha aqui para baixinho o menino aqui também a outra parede também a parte das costas do muro aqui na parte da divisa ficou ficou também só ajeitado só passada a colher né depois da esponja também aqui é a parte que não vai a linha vamos virar aqui para vocês terem uma idéia aqui o muro percorre até aquele ponto lá lá tem um outro pontinho lá que foi feito deixa eu descer aqui dá para vocês terem uma idéia aqui olha como fica o muro de pedra gressa que vai ser feito uma garagem como eu tinha vindo tinha dito antes bom então é mais rústica né você com madeira aí vai ficar bem legal então é isso aí né galera mais uma obra concluída então não se esquece de se inscrever no canal aqui embaixo que vai estar aqui ou aqui em algum lugar que vai estar para escrever curte comenta tira sua dúvida bota aqui nos comentários que assim que eu puder eu respondo ou me chama lá no meu instagram lá arroba Douglas moterly com dois t e um l que eu estarei sanando as dúvidas que eu consegui e aquelas que não consegui eu vou atrás tá bom muito obrigado aí ficamos aí então com a imagem da casa da casa não da garagem e é isso aí até mais valeu e aí e aí e aí e aí